E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Vamos fazer aqui o desafio de número 4. Aqui é o seguinte, tem 3 robôs. A combinação é bem variada, tá? É com a prima dona e a perseguidora, né? Eu vi outras combinações que no lugar da prima dona usam a cavaleiro rosa, ok? O que mais? O que mais? Aí eu vi outras também com... Esse aqui e a Rainha das Neves. Mas eu acho que a combinação que mais vai dar certo vai ser a perseguidora e a diabinha. Porque, mano, diabinha é muito apelona. Então eu acho que essa combinação é a que mais vai dar certo, né? Mas como tem gente que não tem a diabinha, né? Eu vou fazer com o Herói Free, que vai ser a Cavaleiro Rosa. Então eu vou dar uma tentada nessa combinação. Se não der, vocês façam com outras combinações que eu comentei com vocês, beleza? Então vamos aqui na primeira gameplay. Primeira fase. Por enquanto está indo... De Buenas. Deixa eu matar esse trapaceiro logo. Tá, que está enchendo-se. Beleza, a primeira fase foi tranquilo. Vou esperar ele chegar mais perto. Ó, você tem que focar nesse bomba em Goblin. Porque ele é muito apelão. Aí. Ah, caraco, velho. Ó, mata o Goblin. Ó, bosta, fodeu, 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 fodeu. Que bosta, velho. Tem que bater esses healing, cara. Você não pode escapar a justiça. Eu fiz besteira, tinha que bater os healing. Que bosta, cara. Ah, zoou, cara. Tem que chegar com todos os heróis no final. Zoou a minha gameplay. Annihilator. Era a primeira vez, né? Do dia que estava jogando, então... Nem sabia das particularidades. Annihilator, fodeu. Target. Ó, desse Bombing Goblin. Mata os healing primeiro. Mata esses bostinhas primeiro. Annihilator, fodeu. Ah, que bosta, cara. Opa. Ah, cara, velho. Annihilator, fodeu. Annihilator, fodeu. Ah, velho. Ah, velho. Acho que essa combinação não vai dar certo, não. Eu tenho que colocar a prima dona no lugar. Uma morte. Ah, velho. Annihilator, fodeu. Vamos ver se dá certo, né? Pô, será que foi? Não pode ser tão fácil. Deve vir em reforço. Não acredito que vai ser tão fácil assim. Impossível. Oh, foi, cara. Oh, foi, cara. Foi, cara. Eu não sabia que era tão fácil. Então conseguimos mais uma monedinha. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like, deslike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL